O que é o Eduardo Mendes? O Felipe nos dois juntos. O líder da prova é o Matheus Felipe. Ele vem ali na primeira coluna. O outro é o Matheus Felipe. É o filho do meu amigo do Ica. Ele, o Matheus Felipe, numeral 245. Ele já passou por aqui. Ele passou. O numeral 6 ali é o Egito Gabriel. Segundo foi a tarde. O piloto, o numeral 245 é o Matheus Felipe. O numeral 6 ali é o Egito Gabriel. O numeral 6 ali é o Egito Gabriel. Aí. Aí o Matheus. O Matheus Felipe está aqui pra mim. O Felipe vai brincar com o Egito. Ele 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 vai brincar com o Egito. O piloto é o Egito. O piloto é o Egito. É os dois pilotos. Os dois pilotos da categoria. Os dois pilotos. Aí. O segundo. O segundo. O segundo. Pode e o seguro. O segundo. O Egito Gabriel. O numeral 6 ali é o No final. O meio ali é eu. o Integral 6 ali é o O número 4 ali. O Índio. O можно. O outro pilotos. Aí. O segundo. O terceiro do Colocado. O piloto. O segundo do Júlia César. É o terceiro do César. O terceiro do Daniel. Aí oônginheiro do céu. que fala uma pena que está ali O Dústria da Câmara Amorio DG2 An astronômio nós vamos além Vamos além para perto do fórmula Ao prefeito Ao Sessão Cargados do prefeito Tito Pirol É uma pergunta Então o Dústria da Câmara É uma pergunta Aê Matheus No diretor É uma pergunta É uma pergunta É o que temos O Dústria da Câmara A gente tem Vem na segunda colocação Vem na segunda colocação Vem na segunda colocação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL